Então pronto Fica à vontade A terça-feira passou E o gosto amado do teu beijo também A lua já ficou cinza Fazendo parto com teu negro amor O teu olhar estranho E a tua boca não me convence Como um whisky férias Eu te pego até o fim E o teu sorriso ficou E as frases falsas que você me deixou A ilusão que me fez Aposta tudo nesse negro amor O seu olhar estranho E a tua boca não me convence Como esse velho Eu te pego até o fim A tua boca não me convence Eu te pego até o fim Música Há poucas notas pra uma, há poucos, três na estação, os carros só são sim, para você ver na contramão, o teu olhar destrói. E a tua boca não me convém, como um isque velho, eu te vejo até o fim, o seu olhar destrói. E a tua boca não me convém, como um isque velho, eu te vejo até o fim.